A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de poder retornar ao seu lar e partilhar com você a palavra de Deus. Hoje vamos tratar de um assunto importantíssimo, como vencer a amargura. Nós vamos olhar a história de uma família que morava na cidade de Belém e que, numa hora de crise, desespero e angústia, buscou fugir da crise e enfrentou a doença, enfrentou o luto e enfrentou a própria amargura. Vamos ver como é que esta família saiu deste nevoeiro denso, deste deserto causticante, deste vale sombrio, para encontrar um cenário bonito como um jardim engrinaldado de flores. Eu creio que Deus ainda transforma desertos em pomares luxuriantes e frutuosos. Deus pode arrancar a amargura do seu coração e dar a você uma alegria indizível e cheia de glória. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença hoje do Verdade e Vida, do reverendo Ludgero Bonilha Moraes, pastor da Igreja Presbiteriana I, lá de Belo Horizonte, e secretário executivo do nosso Supremo Conselho. Seja muito bem-vindo aqui no Verdade e Vida, reverendo. Eu é que me sinto extremamente honrado de poder participar deste programa da Igreja Presbiteriana do Brasil e poder estar aqui, de alguma forma, dando a nossa contribuição. Eu vou começar diferente. Como é ser pastor 30 anos de uma mesma igreja, já que você talvez seja o pastor que mais tenha tempo como pastor efetivo da igreja atualmente? Olha, é uma experiência extremamente agradável. Você passa por todas as fases da existência. Já vi muita gente nascendo, vi muita gente morrendo, vi crianças que eu batizei e que agora eu estou fazendo o casamento destas crianças, que agora são adultos, e estou batizando os filhos destas crianças que eu casei. Então, é uma experiência, sim, riquíssima. Muitas alegrias, muitas tristezas, e a gente vê a bênção de Deus através dos anos. É uma experiência muito agradável. Margarida, o senhor, como secretário executivo, tem muitas missões dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E uma delas é o nosso censo. Como anda o censo da Igreja Presbiteriana do Brasil no ano do seu Sesc Centenário? Olha, a Igreja Presbiteriana determinou, através do Supremo Conselho de 2006, nomear uma comissão para tratar da questão do censo. Mas, na reunião seguinte da comissão executiva, entendeu que o secretário executivo deveria assumir esta responsabilidade. Então, nós entramos em contato com uma missão chamada Missão de Apoio à Informação, e esta missão, MAI, nos ajudou em estabelecer o que seria o censo. Nós, então, fizemos uma pesquisa, 1.273 igrejas presbiterianas responderam ao censo, e nós apresentamos o nosso relatório definitivo nesta última reunião da comissão executiva, que aconteceu no mês de março. O resultado é simplesmente curioso, encantador. Muitas coisas nós tivemos, assim, a descoberta de ver o que é a nossa denominação em solo brasileiro. E nessas comemorações dos 150 anos, o que é que o senhor poderia destacar? Olha, o que nós podemos destacar é o seguinte, a igreja presbiteriana é uma igreja urbana. 95% das igrejas locais, suas congregações e os pontos de pregação estão na cidade, estão localizadas nas cidades. 5%, portanto, está localizado na área rural. Nossa igreja é uma igreja urbana. A média de presença ou de membros em cada igreja é 173 membros por igreja local. O que nós observamos é o seguinte, quanto maior é a igreja, igrejas com mil, mil e duzentos, dois mil membros, menor é a frequência. Quanto menor é a igreja, maior é a frequência nos cultos, na escola dominical e assim por diante. Portanto, uma coisa que a gente observa é o seguinte, que a nossa igreja é uma igreja de família. Uma das coisas que caracteriza a nossa igreja não é propriamente o fato de ser uma igreja jovem, uma igreja de idosos. Não, nós somos uma igreja de família, é uma composição de famílias. Então, isso atinge muito aquilo que Calvino falou ao definir igreja. Ele disse que igreja é uma família de famílias. Então, você encontra espaço para todas as faixas etárias na igreja presbiteriana do Brasil. Qual a mensagem que o senhor daria agora aos amigos telespectadores que querem conhecer uma igreja presbiteriana ou ainda não tem um encontro pessoal com o senhor Jesus? Que mensagem o senhor daria agora, encerrando essa nossa entrevista? Olha, do ponto de vista da estatística, há uma estatística que foi feita por um movimento não religioso perguntando por que pessoas egressas, por exemplo, do catolicismo, entenderam ser importante se filiar à igreja presbiteriana. E três respostas principais foram dadas. Primeiro, se filiaram a uma igreja presbiteriana porque entenderam que a igreja presbiteriana é uma igreja séria. A segunda razão é porque é uma igreja que ama as escrituras, ama a Bíblia, a palavra de Deus, a pregação genuína, portanto, do evangelho. E a terceira razão é porque a igreja presbiteriana, segundo a visão destes que vieram e se tornaram membros da nossa denominação, é uma igreja de família, é uma igreja para a família como um todo. Então, eu digo, sem desejar ser ufanista, que a igreja presbiteriana realmente é uma excelente opção no mundo evangélico. Entre tantas outras igrejas irmãs, nós temos a igreja presbiteriana que oferece, assim, uma mensagem séria, uma mensagem bíblica da palavra de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo, a salvação que nele nós encontramos e que atinge, portanto, todas as faixas etárias. Muito obrigado, Reverendo Lugério, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Nós vamos a essa mensagem musical e depois vamos voltar com a mensagem da palavra de Deus com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. É certo que Deus ama o Brasil Porque enviou para nós Seus servos para nos abençoar Com o Evangelho de paz Há um século e meio atrás Chegaram aqui pra ficar Trazendo em sua bagagem A Bíblia, a palavra de Deus E agora Vamos louvar ao Senhor Por tudo o que Ele fez Por tudo o que Ele faz E agora Vamos louvar ao Senhor Por tudo o que Ele fez Por tudo o que Ele faz A nossa igreja presbiteriana Faz parte do povo cristão Unidos para a adoração Esta é a nossa missão Pregar a palavra de Deus Pra converter os corações Firmar pra sempre o Evangelho Cumprindo o Id de Deus Vamos conversar hoje sobre Um tema sugestivo Que certamente será muito útil Pra você, pra sua família E o tema é o seguinte Como vencer a amargura Nós vamos basear esta meditação No livro de Ruth Capítulo 1 Amargura é um sentimento Muito comum Sobretudo nos nossos dias Circunstâncias Pessoas Preocupações financeiras Ansiedade Muitos outros fatores Tem levado Talvez você Alguém da sua família Amigos seus A esse sentimento Avassalador Da amargura Quando a vida perde A sua beleza O seu encanto E o seu coração Se torna amargo Ressentido Oprimido E a vida parece Que perde completamente O sentido O sabor A beleza E o brilho Texto de Ruth Capítulo 1 Fala-nos De uma família De uma família bonita De uma família unida De uma família rica De uma família abastada Que foi assaltada Por uma circunstância Adversa Uma crise financeira Uma crise Que trouxe abalo Uma crise Que trouxe desespero E desesperança Sobretudo Nesta crise Que o mundo Está atravessando A maior Desde 1929 Uma crise De proporção Mundial Que tem levado Muitos ricos A falência Que tem levado Muitos empregados A serem despedidos De suas empresas Que tem levado Que tem levado Muitas pessoas A terem que baixar O padrão Familiar E essa situação De insegurança De instabilidade Tem gerado Muito medo Muita insegurança E em muitos Corações Também amargura Não é fácil Lidar com a perda Financeira A Bíblia diz Que Elimeleque Noemi Malon E Quilion Enfrentaram A crise Da fome Do desastre Financeiro Da bancarrota Lá na sua terra E isso trouxe Para eles Uma profunda dor A segunda razão Que levou Aquela família A amargura Foi a necessidade De sair Da sua terra Percebendo Que havia Uma espécie De contradição De termos Nesta saída Eles moravam Em Belém 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 significa Casa do pão E de repente Na casa do pão Não tinha mais pão De repente Belém Era uma mentira De repente Belém Mostrava Uma propaganda Enganosa Era apenas Uma miragem E aquela família Que vivera Em Belém Que se criara Em Belém Tem que fugir De Belém Para buscar Sobrevivência Para buscar A manutenção Talvez Este é o drama Que você vive Quantas pessoas Irmãos nossos Amigos nossos Tiveram que sair Do Brasil Talvez para os Estados Unidos Para a Europa Para outras paragens Buscando resposta Para a sua vida Para a sua vida financeira Diante da crise Que se abateu E essa desinstalação Onde você rompe Com a sua tradição Onde você rompe Com a sua família Onde você rompe Com seus princípios Valores Traz angústia Traz dor Traz ansiedade Para o coração Mas uma terceira razão Da amargura Daquela família Foi chegar Em uma terra estranha Terra de Moab Onde eles foram Buscar sobrevivência E lá encontrar A doença Diz a Bíblia Que Não apenas a doença Eles encontraram O luto Porque lá em Moab Noemi Não encontrou Segurança Não encontrou Resposta Não encontrou Saída Pelo contrário Ela perdeu Seu marido Ela ficou viúva Em seguida Ela perdeu Seus dois filhos E agora Essa mulher Está viúva Velha Pobre Sozinha Em terra estrangeira As circunstâncias Eram todas Desfavoráveis Parecia que O mundo Tinha desabado Sobre a sua cabeça E isso tudo Levou esta mulher A um profundo Sentimento De amargura Sua alma Azedou Dentro dela E ela Espreme o pus Da sua ferida Ela expressa A dor Latente Pungente Que latejava Dentro dela E ela expressa Quão amarga Ela está E aqui Eu queria que você Olhasse comigo Por que Que ela está Amargurada As razões Da amargura Dela Talvez a primeira Razão Da amargura Desta mulher É olhar Para a vida E ver A dor A perda O sofrimento As tragédias Como provocadas Pelo próprio Deus Contra ela A leitura A leitura Que esta mulher Fez da vida Foi uma leitura Pelo avesso Ela olhou Para a vida E viu Deus Como protagonista Da sua desgraça Ele olhou Ele olhou para a vida E se revoltou Com o que aconteceu E entendeu Que Deus Era o agente De toda a sua dor De todo o seu sofrimento De todas as suas Desventuras Isso me faz Lembrar Da experiência Vivida Por Gary Coleman Um ilustre Escritor Americano Que Narrou Em um de seus livros A sua experiência Da infância Sua mãe Era bordadeira E ele sempre Brincava aos pés Da sua mãe E a sua mãe bordando E ele olhava Para cima E perguntava Mamãe O que a senhora Está fazendo E a mãe respondia Meu filho Eu estou bordando E ele olhava E via um monte De linhas Soltas Desconexas Sem Harmonia E sem propósito E ele não entendia Passava alguns Outros dias E ele brincando Aos pés da mãe Perguntava Mamãe O que a senhora Está fazendo A mãe respondia Meu filho Eu estou bordando E ele não entendia Aí a sua mãe Ele disse Filho Vai brincar um pouco Daqui a pouco Você volta Eu vou sentar você No meu colo E vou mostrar Para você O meu bordado E quando ele voltou A mãe o assentou No colo E ele viu o bordado De cima para baixo Viu que havia beleza Que havia harmonia Que havia propósito Que havia sentido Eu quero lhe dizer Que as vezes Nós olhamos para a vida De cima para baixo Como a criança Assentada Aos pés da mãe Mas um dia Deus vai assentar você No seu colo E vai mostrar você O que ele está fazendo Na sua vida De cima para baixo E você vai entender Que há propósito Que há sentido Que há beleza Que Deus não é o agente Da tragédia Da sua vida Que as circunstâncias Adversas Não são patrocinadas Por Deus Mas muitas vezes Por um ato De desobediência Aquela família Não devia sair De Belém Você não tem que fugir Na hora da crise Você não tem que negociar Princípios e valores Na hora da crise Você não tem que desistir Da sua família Na hora da crise Você tem que enfrentar A crise Porque na verdade Quando falta pão Na casa do pão Não é fugindo Que você resolve o problema É pedindo a quem tem pão Para dar pão com fartura Para você Na casa Do pão Em Belém Mas uma outra coisa Esta mulher Está olhando para a vida E Pensando que o sofrimento Era alguma coisa É Determinada Na sua vida Para sempre Quando ela retornou Para Belém Ela Ao chegar Na sua cidade Disse para as mulheres Suas amigas De outrora Não me chamem mais De Noemi Noemi Significa Ditosa Feliz Alegre Ela disse Mudem o meu nome Eu quero ser chamada De Mara E Mara Significa Amargura Essa mulher Pensou que O destino Da sua vida Agora Era sofrer Ela pensou Que o sofrimento Era permanente Ela pensou Que o sofrimento Era uma marca Um carimbo Um carimbo Uma tatuagem Que ela devia carregar Para a vida inteira Mas eu quero dizer Para você uma coisa Você não vai estar Eternamente Neste vale da dor Você não vai viver É Deus que cura É Deus que cura a sua enfermidade É o Deus que refaz As suas forças É o Deus que põe Um novo cântico Nos seus lábios É um Deus que derrama Paz em sua alma É o Deus que faz Florescer o seu deserto É o Deus que faz Brotar água da rocha É o Deus dos milagres E das intervenções Soberanas Na sua vida Você não tem Que se desesperar Você não tem Que se captular E se render Ao desânimo À tristeza À amargura Você tem que olhar Para Deus Mas veja Essa mulher Está amargurada Porque ela olha Para Deus Como seu inimigo Ela vai dizer No verso 20 21 E 22 Do primeiro livro De Ruth De que Deus Tinha descarregado Sobre ela A sua mão Que Deus Tinha feito A vida dela Um vale De dor E de amargura Ela olhava Para Deus Como seu inimigo E não como seu Libertador Ela olhava Para Deus Como protagonista Do seu sofrimento E não como Aliviador Das suas tensões Como é que ela pode Resolver Esse sinal Esse sintoma Essa realidade Da amargura Na sua vida Primeiro lugar É preciso olhar Algumas coisas No momento Do vale Mais sombrio No momento Da passagem Do mar Mais turbulento No momento Da angústia Mais avassaladora É preciso entender Que Deus Ainda Está No controle E que Deus Está escrevendo A sua história E que mesmo E que mesmo que você Não veja Ou não perceba Ou não alcance A um projeto De Deus Sendo construído Na sua vida Noemi Não estava Desamparada Noemi Não estava Sendo afligida Por Deus 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 Com óculos Trazidas A Bíblia O teu povo O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus Eu faço um juramento Para que não seja a morte Que me separe de ti Eu estou pronto a ir contigo Até o fim Noemi Eu acho isso lindo Porque no mundo Em que se zomba E se faz piada Da relação de nora Com sogra A Bíblia levanta Um monumento De uma relação bonita Amorosa De amizade verdadeira De uma nora Por uma sogra Ainda que esta sogra Seja viúva Seja pobre Seja solitária Esteja desamparada O amor É verdadeiro E genuíno E é nesta cena De amor Que se levanta Aí desse deserto Uma das coisas mais lindas Um jardim grinaldado De flores Perfumosas Lindas Maravilhosas Que vai reconstruir A história daquela mulher Que vai trazer esperança Para a história Da humanidade Eu quero dizer para você Que talvez Está com o coração Picado pelo veneno Da amargura Talvez Você tenha olhado Para a vida De uma maneira Tão sombria Talvez você está triste Abatido Talvez até amargurado Quem sabe Até decepcionado Com amigos Quem sabe até Com a igreja Quem sabe até Com Deus Como estava Noemi Deus É o seu libertador Deus é o seu Consolador Deus é aquele Que pode trazer Esperança Para você Deus é aquele Que vai enxugar As suas lágrimas Deus é aquele Que vai botar Um cântico Nos seus lábios Deus é aquele Que vai reconstruir A sua história Refazer os seus sonhos Vai dar motivo Para você cantar E lá na frente Deus vai sentar você No seu colo E vai mostrar para você O bordado De cima para baixo E você vai ver Que a sua vida Tem sentido Tem propósito E você vai poder dizer Como o apóstolo Paulo Sabemos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles Que amam a Deus Que Deus abençoe você Que Deus restaure você Que Deus ponha Um novo cântico Em seus lábios Para a glória Do seu nome Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Na mensagem de hoje O reverendo Hernandes Falou sobre a saga Da família de Ruth Quando fugiu De Belém A casa do pão Para buscar abrigo Em Moab Mostrou que Ao fugirem da fome Encontraram a doença E a morte Em Moab Noemi perdeu Seu marido E seus dois filhos Ficou viúva Pobre Desamparada Em terra estrangeira No entanto Ao voltar para a sua terra Sabendo que Deus visitara Belém Com o pão Com o coração Cheio de amargura Noemi resolveu Trocar o seu nome E declarar que Deus afligiu A sua vida Noemi pensou Que Deus era Protagonista Das suas tragédias Só mais tarde Ela entendeu Que Deus Sempre estivera No controle Escrevendo através De sua história Uma das mais emocionantes Histórias de redenção Ela tornou-se A avó de Davi Ancestral do Messias E se você deseja Adquirir a mensagem De hoje Com o tema Como vencer a amargura Tanto em DVD Como em CD Ligue agora mesmo Para 0800 119 105 Ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br E entre na nossa loja virtual E adquira Esta mensagem Ou qualquer outra mensagem Que aqui já foi pregada No programa Verdade e Vida Também pelo nosso site Você pode tornar O nosso programa Verdade e Vida Autossustentável Clique em Faça sua doação E ali Faça o seu cadastro Imprime o seu boleto E pague em qualquer uma Das agências Também você pode fazer O seu depósito Direto na agência Do Banco do Brasil Na conta 7000 Dígito 9 Na agência 4442 Dígito 3 Neste domingo Queremos ver Na igreja Prerbiteriana Mais próxima Da sua casa Escola dominical Com classe Para todas as idades E culto batutino Sempre começando Por volta das 9 horas Culto vespertino 18, 19 horas Onde você é o nosso Convidado especial Até o próximo programa Neste mesmo horário Nesta mesma emissora Até lá E que Deus muito O abençoe Verdade e vida A palavra de Cristo Para uma vida melhor No Brasil Há muitas igrejas cristãs Mas poucas Têm um século e meio De história São 150 anos Educando Promovendo ações sociais Transformando vidas Com a palavra de Deus Igreja Presbiteriana 150 anos Evangelizando o Brasil Adquira hoje O DVD Verdade e Vida Volume 3 Quatro mensagens Do reverendo Hernandes Dias Lopes Mensagens Para ajudar você A reagir Ao esgotamento espiritual E para que em seu lar Haja alegria Paz E harmonia O DVD Verdade e Vida Volume 3 Custa apenas 30 reais Você recebe em sua casa Com trete grátis Ligue agora E passa seu pedido 0800 119 105 Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana Do Brasil